O Zaguinha, esse grande mestre da música popular brasileira. Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certa Estarei vivendo Vejo o brilho nos meus olhos E o tremor Nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o som olhar O meu sorriso Não se espante Cante que teu canto É minha força pra cantar Quando eu soltar Eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que é apenas o meu jeito de viver Porque é amar E se eu chorar E se eu chorar e o som olhar O meu sorriso Não se espante Cante que teu canto É minha força pra cantar Quando eu soltar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que é apenas o meu jeito de viver O que é Amor É minha força pra cantar É minha força pra cantar É minha força pra cantar É minha força pra cantar